Rede de Supermercados Confiança está fazendo homenagem às mães, o mês das mães, mês de maio, a campanha Mãe, Nossa Maior Inspiração. O que é essa campanha? É para dar disso? Não. Já há bastante tempo, Supermercado Confiança presenteia as mamães que deram à luz agora, entre o dia 1º e o último dia de maio. Nasceu o burguelinho até o derradeiro dia desse quinto mês, tem um kit de recém-nascidos esperando por você na rede de supermercados Confiança. O kit é composto por nove itens, um pacote de fraldas RN com 18 unidades, 75 hastes flexíveis, um pacote de algodão, um pacote de lenço umedecido e três sabonetes de marcas diferenciadas. Para as mamães também tem mimos, um desodorante e um sabonete íntimo. Essa é a tradicional campanha da rede Confiança Supermercados. Essa ação acontece em todas as lojas onde Confiança atua. Bauru, Botucatu, Jaú, Pederneiras, Marília e Sorocaba. Então a mãe que teve seu bebê em maio de 2023 pode se dirigir a alguma loja do Confiança com a certidão de nascimento que já consegue retirar o seu kit. A campanha Mãe, nossa maior inspiração, não está vinculada a sorteio ou compras. Basta comprovar no balcão da loja que o bebê nasceu em maio de 2023. Muitas mães serão beneficiadas, terão essa oportunidade de ganhar um kit bem legal para recém-nascido. Cada bebê tem direito a um kit e a entrega vai até o dia 5 de junho. A mãe ela já é, podemos dizer, o mais importante para a gente. Então dessa forma a gente estreita nosso relacionamento, a gente de fato homenageia todas as mães. É bem importante. Mamães, nesse mês de maio, rede de supermercados Confiança, já há bastante tempo com essa campanha. Parabéns. Se é para fazer o bem, a gente faz. E o melhor de tudo é ver a continuidade. Parabéns. Mas e sempre a rede de supermercados Confiança em todas as cidades onde há lojas da rede de supermercados Confiança. Para tudo quanto é lado tem, né? Bauru, Jaú, Pederneiras, Sorocaba, Marília, para tudo quanto é lado.